Deu para o gasto. A seleção suíça venceu Camarões por 1 a 0 e estreou com o pé direito na Copa do Mundo. O início do jogo foi disputado, com boas chances da seleção camaronesa, mas as alterações táticas do time europeu no intervalo surtiram efeito. Depois de uma troca de passes que envolveu quase todos os atletas suíços, o atacante Bril Embolo apareceu para botar a bola na rede e dar números finais à partida. Embolo é nascido em Aonde, capital de Camarões, e não comemorou em homenagem ao país em que nasceu. Na próxima rodada, a Suíça enfrenta o Brasil, enquanto Camarões encara a Sérvia.